Esta feita passa a chamar em bloco o conjunto dos itens de 22 a 47, tendo em vista que serão deliberados no bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa nº 468 de 2001. Eu informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, fundamentação e voto, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível no nosso site eletrônico desde a última quarta-feira, no dia 1º de fevereiro. Ok. Inicialmente, gostaria de perguntar se algum diretor gostaria de fazer algum destaque, ou se algum interessado gostaria de fazer algum destaque de algum desses processos colocados no bloco, inclusive o nosso procurador. Não? Então, submeto a votação, a aprovação de todos os processos colocados aí no bloco e, como já disse o nosso secretário-geral, já disponibilizado na internet no período de uma semana. Bom, eu voto no sentido de manter os votos que já apresentei e aprovar as demais propostas de voto que foram submetidas à internet. Também voto da mesma forma, no sentido de manter os votos já disponibilizados e acompanhar os demais relatores na sua proposição de voto. Bom, eu voto, então, acompanhando as propostas de voto de todos os relatores. Então, com isso, ficam aprovados todos os processos disponibilizados na internet, que são os itens 22 a 47 da presença.